Fala galera, tudo bem? Tudo certo com vocês? Vamos lá galera, essa aqui galera é a novidade que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Deixa eu fazer aqui pra não perder tempo, tá? Essas são as opções aqui. Ok, vou começar aqui com 10. 3, 21, 3, 50. Olhem esse retorno galera. Já vou mostrar pra vocês porque eu comecei aqui na Superliga. Vou colocar aqui galera, o mesmo valor que eu coloquei na entrada. Ah, aqui tá muito frio no Rio Grande do Sul, puta que pariu. Vamos lá. Coloquei o mesmo valor no empate no HT, tá? Então, vamos esperar aqui. Eu gosto logo de fazer o cálculo da próxima. Uns 3, 17, 17. E daí eu não coloco a stake aqui porque eu vou esperar o resultado. Se vier a proteção, ou seja, se bater 0x0 ou 1x1 no primeiro tempo ali, eu continuo com o mesmo stake, tá? Sem problema não. Tá aqui. Temos 1x0. Temos 1x0. bem considerável nessa daqui. Entramos com um total de 20 reais e tivemos em torno de 60. Tivemos um 40 reais aqui, hein? Nossa, muito rápido. Muito rápido mesmo. Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês galera, tá? Bom, que seja. Bateu de primeira, mas eu vou mostrar pra vocês porque que eu entrei aqui, tá? Olha só. Percebam o seguinte aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que quando a gente entrava na Natasha, a gente ia nas seguintes opções. A Natasha tradicional, tá? Como seria a Natasha tradicional? Seria essas quatro opções aqui. Eu retirei essa opção aqui. Retirei o 1x1 e coloquei, galera, o empate como proteção, tá bom? E esse empate, ele engloba esses dois resultados aqui. Tá? Ele engloba esses dois resultados. Portanto, fica como red. Isso aqui, esse aqui, que inclusive eu vou passar pro pessoal VIP como cobrir isso aqui também. Tá bom? Mas você fazendo dessa forma e principalmente, principalmente galera, olha só, agora eu vou mostrar pra vocês porque que eu entrei aqui. Já veio aqui, ó, o resultado, tá? Resultado bem bom. Depois eu mostro pra vocês meus ganhos e perdas do dia. Aqui pra não perturbar isso. Olha só, galera. Por que que eu entrei aqui? Quando eu abri aqui o site de análise, eu percebi o seguinte. Que o Outros tava bem saturado, tá? Olha só. Outros é essa opção aqui com 3 gols no primeiro tempo. Vem aqui, Outros. Saturação dele. Tá? Ou seja, ele tá há muito tempo sem sair. Tá? Não saiu ainda. Eu vou continuar nessa rodada aqui ainda, tá? Só vou explicar pra vocês aqui. Tomara que não saia nas próximas aqui. Eu só vou ver se vai sair agora. que eu já explico pra vocês. Mas eu acho que não vai sair aqui, não. É, saiu mais um. Seria mais um green aqui se eu tivesse continuado. Tá? Mas como eu ia explicar pra vocês aqui, talvez saiu outros aqui. Quer ver? Olha só. Vamos ver. Ó. Exatamente, galera. Saiu o Outros aqui que é esse resultado aqui. 3 gols no primeiro tempo. Tá? Como eu percebi isso, galera? Vendo máximas. Tá? Olha só. Apesar desse site milionários não ter a máxima do Outros, ou seja, aqui só tem essas opções aqui, mas não tem a opção Outros. tá? Mas eu consigo perceber por aqui, né? Pelo resultado, pelo histórico. Tá? E como aqui tem histórico de 20 rodadas atrás, aí tá no mínimo 19 rodadas sem sair o Outros. Tá? Aí você fala, tá? Mas e se eu buscar só Outros? Não busque só Outros. Tá, galera? Não faça isso. Tá? Então vamos lá. Por que que eu resolvi entrar dessa forma? Tá? Por que que eu resolvi entrar fazendo ali... Deixa eu mostrar aqui o histórico pra vocês. só que a Denise já tirou de novo o histórico daqui. Essa filha da puta tá sacaneando a gente. Mas vamos aqui, galera. Eu vou mostrar pra vocês aqui os ganhos e perdas, tá? Pra vocês últimas 24 horas. Lembrando que meu dia começou há pouco tempo, tá? Comecei agora. Mas já deu pra tirar do leite das crianças. Olha só. Tá? Já dá pra... pra tirar um bom dinheiro. Tá? Claro que isso não é só do futebol virtual. Fiz outras operações aqui. Tá? Mas a maioria era o futebol virtual. 80% é do futebol virtual. Tá bom? Vamos lá, então, galera. Olha só. Análise aqui, tá? Saiu outros aqui. Eu sempre falo pros alunos VIPs que... Pra eles cuidarem... Você que gosta de entrar em martingale, por exemplo, tá? Percebam que há um padrão como esse aqui. Olha aí esse padrão. Sabe o que é esse padrão? Esse é um padrão na taxa que se repete. Tá? Por exemplo, você não sabe quando entrar na taxa. Você não tem um site, você não tem... É... Um... Sei lá. Pô, eu não... Pô, Edu, eu não tenho dinheiro pra pagar consultoria, mas eu quero pegar uns greens aí pra eu entrar na tua consultoria. E pegar as outras técnicas. Tá? Eu te indico isso aqui, ó. Faço a martingale usando isso aqui, galera. Olha só. Olha isso daqui. Aí você fala, tá, o que é isso daí? Essa é uma coisa que se repete, galera. Olha só. Se repetiu um dois gols... É... Dois ou mais gols no intervalo aqui, né? Saiu um dois a zero e outro dois a zero. Aí você pega... Vamos ver um isolado aqui. Ó. Um isolado aqui. Um dois gols no primeiro tempo. que foi um a um isolado. Aí daí você vai pro próximo. Olha só. De novo. Tem um e depois o outro. Vou mostrar pra vocês que não é só na Superliga, não. Se você repete... Aqui temos um isolado um dois a zero aqui no primeiro tempo. Vamos ver aqui. Olha aqui de novo. É coincidência, galera? É coincidência? Não é coincidência. Esses são padrões que se repetem. Tá? Aqui de novo. Tá vendo? Então imaginem o seguinte, galera. Imaginem que vocês... É... Pô, eu quero fazer martingueio. Como é que eu faço? Beleza. Saiu um resultado dois a zero no primeiro tempo, você entra no próximo. Tá? Entra no próximo ali fazendo aquelas opções ali, tá? As quatro opções que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Entra aqui, ó. Fazendo as quatro opções. Ó. Nesse caso, vocês vão ter que fazer necessariamente essas quatro opções aqui. Vai dar uma odd média três, mais ou menos, tá? Aí vocês aumentem só 50%, tá? Só 50%. Você não precisa dobrar. Tá? Eu odeio dobras, tá? Por isso que eu não gosto de trabalhar com pessoas que gostam de fazer dobras, tá? no meu grupo ninguém faz dobra, tá? No máximo você aumenta 50%. Você entrou com um real na primeira, na próxima você vai com um em 50%, sempre fazendo as proteções ali direitinho, tá bom? Agora, galera, eu fiz essa alteração aqui, tá bom? Vou passar pros VIPs agora já com o setup validado, né? Enfim, vou mostrar aqui pra vocês. Tava falando sobre o padrão, né? Aí daí o que acontece? Você entra com um real na próxima você vai com um em 50%, na outra você vai com dois em 25%, enfim, tá? De acordo com a sua banca, de acordo com o seu gerenciamento, tá? E sempre fazendo as proteções. Então é isso, galera, tá? Deixando pra vocês aí, tá bom? Bom, eu vou passar esse material completo ali pro pessoal da consultoria, tá bom? E se você tiver interesse em ter esses resultados, em ter todas essas informações, tá bom? Eu vou deixar o meu contato, os meus contatos aqui embaixo, tá bom? Tem um material completo disso, tá? De cada estratégia, tá bom? E principalmente, são três aulas por semana que eu dou ali, eu ministro ali no grupo, tá? Ensinando tudo isso, tá? Sempre que tem uma atualização, uma novidade, eu passo, tá? Ali pra eles. E se você tiver interesse, tá bom? É só me chamar no contato que vai estar na descrição, tá bom? E no rodapé. E, bom, espero vocês lá, tá bom? Espero que tenha ajudado um pouquinho no entendimento de vocês aí, nem que seja minimamente, tá bom? Mostrar aqui pra vocês no histórico dos últimos dois dias. Ótimos 48 horas. Aqui tá um bom resultado, né? Tá bem legal os resultados. Tá bom? E é isso, galera, tá? Se você quiser, quem sabe um dia viver dessas estratégias, tá bom? Tem muitos alunos que já vivem disso e isso me deixa muito feliz. E principalmente, fico feliz por vocês que... tem muitos alunos do YouTube, né? Que me chamam e falam Pô, Eduardo, quero te agradecer, tá? Apesar de eu não ter entrado na consultoria, eu peguei rápido as estratégias, eu posto, foi muito bom os teus ensinamentos lá e eu consigo lucrar com uma estratégia. É bem bacana, tá bom? Fico feliz por vocês. Tá bom? Só não dá pra explicar muito bem, galera, porque o vídeo vai ficar muito longo, tá? O vídeo vai ficar muito, muito, muito extenso, tá? Esse aqui, por exemplo, tá com 12 minutos, tá bom? E não tem como cortar, não tem como, sabe? Não tem como fazer isso. Então é isso, galera, tá? Você que curte o meu conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Envia esse vídeo pra um amigo que precisa de uma renda extra, tá? Envia esse vídeo que o tio, pra tia, pro papagaio, sei lá, tá? Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar um comentário, deixar uma sugestão, tá bom? Que eu sempre estou trazendo aqui pra vocês algumas novidades, tá? Sobre futebol virtual, tá bom? Mais especificamente sobre estratégias, tá? pra vocês estarem aprendendo, tá? E lucrando junto com a gente, tá bom? Forte abraço, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.